200 milhões de reais vão ser investidos para estruturar, qualificar e equipar cooperativas de catadores. É a terceira fase do projeto Cataforte, que será lançada no próximo dia 31. Nessa etapa, focada no setor de reciclagem e resíduos sólidos, o objetivo é dar condições aos catadores para entrarem no mercado de forma competitiva. Ajudar a organizar as cooperativas, melhorar a logística de transporte e capacitar os catadores de materiais recicláveis. Esses são alguns dos objetivos do Cataforte. Criado em 2009, o programa já beneficiou cerca de 11 mil trabalhadores em todo o país. Geuza tem 36 anos e trabalha em uma cooperativa de catadores. Por meio do Cataforte, ela fez cursos de produção, gestão de pessoas e marketing. Eu aprendi muitas coisas nesse curso. Por exemplo, mexer com material, esse material, a gente usa para muitas coisas. Garrafa pet, litro, jornal, tudo. E amanhã depois eu posso até sair daqui e trabalhar para mim mesma, sem precisar de estar aqui dentro. Para a terceira etapa do programa, que vai ser lançada aqui no Palácio do Planalto, as cooperativas de catadores vão ter acesso a 170 milhões de reais em recursos não reembolsáveis e outros 30 milhões em empréstimos do Banco do Brasil. Os valores vão ser disponibilizados por meio de editais e são destinados a 35 redes de cooperativas. Fora esse investimento que é não reembolsável, que é a maioria do recurso, nós teremos também um recurso oferecido pelo Banco do Brasil para que as cooperativas possam acessar em termos de financiamento bancário, para se estruturar e conseguir competir no mercado da reciclagem, que é um mercado hoje muito competitivo. Entre os parceiros do programa estão os Ministérios do Trabalho e do Meio Ambiente, o BNDES, a Fundação Banco do Brasil e a Petrobras. O projeto é coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência da República. O Catafort 3 vai investir na compra de equipamentos, na contratação de assistência técnica e consultoria, além de cursos para que os catadores aprendam a valorizar e vender os produtos. Essas redes já estão preparadas e, na verdade, necessitam estar preparadas para poder serem prestadoras de serviço, que vão ser o que elas vão ser dentro da Política Nacional de Resíduos. Elas podem prestar serviço tanto para a indústria, na questão da logística reversa, quanto para os municípios, na questão da coleta seletiva. A gente quer ajudar a preparar esse público para ser prestador de serviço, para que aconteça, de fato, a inclusão social e econômica desses catadores. Para os próximos anos, a ideia é tornar as cooperativas de catadores cada vez mais competitivas. Esse Catafort 3 está mais direcionado para a estruturação de negócios, seja negócios de comercialização de materiais recicláveis, e seja negócios de prestação de serviços para as prefeituras nesse campo da coleta seletiva, seja para também negócios em logística, por exemplo, que é um campo que está aberto para as cooperativas e que precisa de um apoio para que elas consigam disputar esses espaços de mercado com condições de ganhar e de ter um faturamento que viabilize a vida desses cooperados, desses participantes.